Abre uma estrela, eu apertei um fino, deixei nos cabelos dela, e ela me olhou sorrindo. Banda é natural, disse Banda é natural, num momento especial, o prazer é bem-vindo. Belo e espiritual, vem o desejo carnal, fica tudo na moral, fica tudo lindo. Quem disse que bons amigos não podem ser bons amantes, nosso medo que nunca mais seria como era antes. Na verdade ficou bem melhor, estamos muito mais unidos, e a gente se abraça, olha assim na praça. Palhaço de rua conquista a plateia com arte moderna, a gente gargalha e acha graça e a gente se amassa. Passa amiga de espaço, passando o amor na aveninha, velhinha pra louca. As almas graças, ela fica sem graça, fininha da massa, caminho de carro, para gelar. Estrela da larica e filme, não falta mais nada, é coisa de alma, eu sinto, é coisa de alma. Eu chego com calma, tá na minha palma, vibração, aura, cama, vida, sal, não esquece dos traumas, acorda cantar. Brinda, vira, juro, pinga, jura pela pinga, curte essa brisa, foi natural, não respeitamos as leis. Linda, amizade linda, forte, colorida, moderna linda, quando a gente lembra a primeira vez. Ela abriu uma estela, eu apentei um fio, mexi nos cabelos dela. Ela me olhou sorrindo, quando é natural, disse quando é natural. No momento especial, o prazer é bem-vindo. Velo espiritual, vem o desejo carnal. Fica tudo na moral, fica tudo lindo. Quando é natural, disse quando é natural. No momento especial, o prazer é bem-vindo. Velo espiritual, vem o desejo carnal. Fica tudo na moral, fica tudo lindo. Ela é foda. Se eu tô louco, ela pilota. Ajeita meu, sinto meu banco. Tô doente, ela brota com chá e canja de frango. Na enrascada me resgata, em qualquer hora, em qualquer canto. Eu não posso ficar duro, é capaz dela roubar um banco. Eu tô de cara, ela me checa. Tô chapado, faz larica. Boca seca, me traz água. Tô inspirado, me incentiva. Tô carente, ela me trata. Tô largado, ela me liga. Eu faço tudo isso por ela e a gente quase nunca briga. Então desce, ou outra vez se esquece. Dos problemas lá fora, agora aqui dentro que o mundo acontece. Pra quem se conhece direito? Desperda o som, quase nada. Em vez de encontrar uma maluca na noite, prefiro ficar com você aqui em casa. Sem arrasco, com arrasco. Tanto faz, eu perco a hora. A cama sempre conspera, a turma já vai embora, não demora. Não me fala nada, se toniar. Vara vira, segredos na madrugada. Quando ela chama eu vou, o que precisar eu sou. Eu sou supor um ombro, amigo, o que preciso for. Nosso lance é especial, entre nós não tem calor. Quando é natural. Quando é natural, diz, quando é natural. Num momento especial, o prazer é bem-vindo. Doé lune espiritual, vem o desejo carnal. Fica tudo na moral, fica tudo lindo. Quando é natural, diz, quando é natural. Num momento especial, o prazer é bem-vindo. Doé lune espiritual, vem o desejo carnal. Fica tudo na moral, fica tudo lindo. Tu chega mais perto pra eu te dar um papo. Tu chega. Fala umas paradas malucas, que tu gosta de ouvir. Como eu gosto de ouvir você cantando. O que sonhou a noite passada. De um banho de mar, com água gelada. E você pelada. É que só a gente sabe o que a gente tem. E o quanto bem nos faz bem. Se conhecer assim tão bem. E aí meu coro, diz aí. Eu e você, fazendo o que há de mais natural. Curtindo até o amanhecer. Nada vai sair do normal. Eu e você, fazendo o que há de mais natural. Só falta a amizade e o prazer. Pra tudo ficar especial. A gente sabe o que é o que é o que é o que é o que é. A gente sabe o que é o que é o que é o que é. Não chega mais perto pra eu te dar um papo. Tem várias palavras, a maluca tu quer. A brinda, 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 brinda. A brinda, 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 brinda. Não chega pra você. Brinda, brinda, brinda. Brinda, 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 brinda. Brinda, brinda, brinda. Brinda vida. Brinda, 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 brinda. Brinda, brinda. Brinda, brinda, brinda. É isso aí. Deixa eu passar a noite. Olha rapaziada.